A Prefeitura de Aracaju hoje reuniu a imprensa para apresentar os detalhes do planejamento para a virada do ano aqui na capital. Ontem, no Balanço Geral, Tamiris France já trouxe algumas coisas de como vai ser essa festa da virada do ano, as atrações que vão ocorrer. Agora você vai saber outros detalhes, tá bom? Vai saber outros detalhes de vias para que você possa ir para a orla com a família, com toda a tranquilidade, participação do SAMU, da Guarda Municipal, da Segurança Pública. Vamos acompanhar a reportagem. A coletiva reuniu os principais órgãos envolvidos no esquema de planejamento da festa de Réveillon de Aracaju. SMTT, Ensurbe, Secretaria Municipal da Saúde, Defesa Civil e a Guarda Municipal. O primeiro ponto a ser destacado foi com relação ao trânsito. A Avenida Santos Dumont será interditada primeiro às 3 da tarde do dia 31, a partir da Passarela do Caranguejo. Às 6 da noite, o bloqueio da via se estenderá. Para os condutores, a alternativa são os corredores de trânsito próximos ao bairro Atalaia. Antes das 15 horas, os carros daquela região precisam ser removidos para evitar um guincho desejado, que não é não a vontade da SMTT, mas é a preocupação da segurança e tranquilidade para o pedestre que vai curtir a festa. Mas se aqui é a sugestão, o pedido, que as pessoas venham de táxi, por exemplo, vai ter dois pontos de táxi, um na Avenida da Rotary, outro na Clóvis Hollenberg, para poder não só a chegada, mas para poder ganhar a volta para casa. Os ônibus também vão estar funcionando, tem aí um incremento de ônibus nas linhas que vão estar circulando. Os terminais funcionam normalmente até a meia-noite, o terminal da Atalaia funciona 24 horas. O reforço da segurança do município será feito com 210 homens da Guarda Municipal. O policiamento contará ainda com um ônibus com câmeras de monitoramento, cada uma com um alcance de 800 metros. Este ano nós vamos estar inovando com a utilização do drone, então o drone vai estar complementando essa parte de vídeo monitoramento através das imagens que serão enviadas diretamente para o nosso ônibus. Esses 160 homens vão estar trabalhando diretamente no evento, na arena, e nós vamos estar trabalhando com mais de 50 homens na parte de segurança dos terminais. A base fixa da saúde ficará próxima da segurança pública. Serão 20 pessoas da área médica e enfermagem. O atendimento também será feito com ambulâncias do SAMU, uma de suporte básico e outra de suporte avançado. Os casos mais graves serão encaminhados para os hospitais municipais. Aqueles com necessidades mais simples serão atendidos ali mesmo e liberados, aqueles com necessidades mais complexas serão transferidos. E aí nós temos os hospitais de retaguarda, que serão o Hospital Zona Sul, o Hospital Zona Norte e o Hospital de Urgência de Sergipe, a depender do caso do paciente. Parte da estrutura do show está montada. A festa contará com dois palcos, que devem ficar prontos até o final de semana. A área do show tem lotação máxima para 20 mil pessoas, mas a expectativa da prefeitura é de que mais de 100 mil transitem pela orla de Atalaia. A queima de fogos irá começar à meia-noite e terá duração de 12 minutos, mas a grande preocupação é com a segurança do público que vai estar aqui na festa. Por isso, a Defesa Civil Municipal estabeleceu uma distância de 171 metros entre o palco e a área onde devem ficar os fogos. Nós iremos trabalhar com 40 bombeiros civis que farão essa parte de controle de incêndio e pânico da área de público e remoção de pessoas que estejam passando mal na área de pista. Doze bombeiros militares trabalham com uma viatura de combate a incêndio, uma viatura também de suporte básico de vida, como também dois guarda-vidas que irão fazer o trabalho de prevenção no perímetro da orla para evitar algum tipo de afogamento. A Insurbe chamou a atenção para a comercialização de bebidas e alimentos. Todos os ambulantes cadastrados devem trabalhar no local da festa. As tendas serão sorteadas. No ano passado, nós tivemos aproximadamente 300 pessoas inscritas. Esse ano, com certeza, pelas atrações, que as atrações são melhores, a gente vai ter um público maior de ambulantes, mas todos serão contemplados, todos venderão, vão vender na orla de Atalaia. O folião que desejar levar tendas para a praia deve ficar atento aos horários. Procura a nossa equipe, a gente vai determinar um local, a gente não quer deixar as pessoas que montem essas tendas no entorno do palco para que não atrapalhe a visão da população que esteja na parte de cima do palco. Então, nós vamos colocar por trás de uma passarela existente, nós vamos colocar em outras áreas para que não atrapalhe, como foi feito no ano passado, de forma bem ordenada e bem organizada.